Salve moçada, sinfone réu na área e o vídeo hoje é um pouco diferente, eu sei que a gente não está acostumado a ter vídeos falando sobre guitarra no canal o nosso canal aqui é voltado para a zoeira, para o gameplay de Battlefield 4, Battlefield 3, mas enfim, eu resolvi fazer um vídeo diferente hoje, eu resolvi falar um pouco sobre guitarra para iniciantes e eu percebo que a galera às vezes fica assim, aquela galera que está começando, não se foca naquilo que deve se focar e eu vou compartilhar um pouco da minha experiência como iniciante de guitarra e eu sei que de repente pode ajudar você que está começando enfim, é isso vou limpar aqui no meu óculos meu óculos são altas horas aqui da noite, está um silêncio, está uma acústica bacana, então eu resolvi fazer esse vídeo vamos lá bem, essa aqui é a minha belezinha é a minha Kurt X6 5 captadores e tal corda 011 essa corda 011 é por causa da tensão do violão eu comecei a tocar violão pelo popular, depois por violão erudito e aí eu sou muito acostumado com a pegada do violão então na guitarra eu não gosto da cordinha 09, 010, não me sinto confortável para tocar eu prefiro a 011 né então assim a primeira dica que posso dar para você é conforto na hora de tocar é postura correta como sou muito acostumado com o violão eu geralmente toco guitarra assim, sentado eu toco em pé também, mas geralmente é assim, sentado na perna como se fosse um violão né a postura da mão aqui é muito importante tem que sempre estar confortável não pode ficar assim, não pode ficar assim entendeu tem que sempre ficar com o braço relaxado aqui relaxado como assim, em que sentido com a mão sempre aqui na postura correta veja a galera usando muito só os três dedos aqui os os três dedos mais importantes que nós temos da mão viu é um puta desperdício não usar esse dedinho aqui para tocar esse dedinho aqui ele muda todo o sentido da conversa entendeu então a primeira dica que eu dou com uma pessoa que está começando a tocar o instrumento é conforto na hora de tocar entendeu e a técnica a técnica a técnica ela é importantíssima porque técnica é você aprender a usar o instrumento da melhor forma possível ok que a posição do violão erudita é assim cara aqui e tal não sei o que da guitarra a gente pode deixar um pouco mais à vontade aqui e tal e tal mas a mão tem que sentar na posição confortável aqui assim como essa também entendeu então a primeira dica é essa conforto na hora de tocar procura numa posição que você sinta bem bem confortável a segunda dica ainda falando de técnica viu não tem jeito quer é tocar bem o instrumento tem que se dedicar mínimo uma duas horas por dia no mínimo estudar muito é técnica guitarra é técnica eu percebo que às vezes a galera que está começando a estudar guitarra que é logo sair dentro de novo dentro fazer aquele solo maluco aquele solo demoníaco e esquece de estudar lento só vai conseguir é firmeza na hora de tocar segurança se tu tocares lento assim o teu cérebro vai coordenar a memória tanto a memória do tato quanto a memória auditiva com os movimentos dos teus dedos entendeu se você fizer rápido você não vai decorar o seu cérebro não vai decorar então tem que ser de uma maneira bem lenta e bem calma um exemplo disso muito pouco mais calma que lenta A grande coisa que tu vai fazer na guitarra Tem que começar a estudar de uma maneira lenta E outra técnica, muita técnica Só que de uma maneira lenta O mais lento que você conseguir O mais lento que você puder E ao contrário do que muito cara que está começando Pensa, é mais difícil se tocar lento do que tocar rápido A tendência é você tocar rápido O mais difícil é você tocar lento Entendeu? Outra coisa também que eu gosto muito de estudar E foi isso que me ajudou Eu passei um tempão parado Foi isso que me ajudou a voltar a tocar guitarra Arpejo Sempre estudando de uma maneira lenta também Certo? Outra coisa que eu curto muito é estudar Assim, eu falei das dicas de iniciante Claro, eu de repente não sou experto em fazer esse tipo de vídeo Eu estou compartilhando a minha experiência Aliás, preciso até desculpa Se eu me expresso bem em algumas partes É porque, enfim Tenho que adquirir a mãe de fazer esse tipo de vídeo De contar um pouco da experiência musical O que eu gosto muito de estudar também E o que é muito gostoso de se fazer na guitarra É tapping E o que é muito importante? O que é isso? O que eu tava fazendo era... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma parte do escado do meu TV, era pra fazer... Tudo tapping ligado, viu? E muitas e muitas e muitas horas de paciência, entrando lento, bem lentinho, errando milhares e milhares e milhares de vezes, entendeu? Isso é muito importante, não tenha medo de errar, não tenha medo de arriscar, não fique preocupado se vai sair feio, não fique preocupado se vai sair bizarro. Faça o seu som, toque o seu som, viu? E bote pra fora a sua musicalidade. Isso é o que é mais importante. E pra você errar, eu quero dizer que eu treino muito, tô treinando, né? Sinfonia X, eu sou fanzaço do Michael Romeo. Eu treino um Sinfonia X pra... Enfim... Aprender um pouco, sou... Aprender um pouco com o gênio, né? Não é para o meu gênio. N 82 maintainado... Vamos lá. Aprender um pouco... tungida... E aí E aí E aí E aí Por aí vai Então galera é isso Certo Muito obrigado aí Quem assistiu o vídeo até agora Aqui no canal Está sempre voltado aí Para o mundo dos games O mundo das Das fubações Mas estamos aí também falando de música Né Descaçando um pouco do que De uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é isso Música Eu posso dizer que a minha vida se divide antes e depois da música Com música eu me tornei uma pessoa muito melhor Entendeu? Fica aí minhas pequenas dicas para os iniciantes Entendeu? Um pouco No setup Aqui né Eu comprei um violão jumbo Comprei de segunda Vou mandar ele para o concerto Vou botar umas pecinhas só Vou trazer aqui para o canal também Né Tocando Tocando umas molas de viola Na corda de aço Então é isso Forte abraço a todos E a gente se encontra no próximo vídeo Valeu E foi isso